E aí, tudo bem? Estamos de volta com o React do Rock. Agora o React, olha, camisa própria do programa e quer aí a sua interação, mande sua mensagem e nós vamos fazer bombar o React do Rock. E hoje nós vamos comentar o quê? Exatamente o aumento da gasolina. Em plena semana do consumidor, olha o presente que o consumidor brasileiro está ganhando. Vamos ver a reportagem. O preço dos combustíveis está alto e a gente vai ao vivo até Brasília de onde fala a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Qual é o valor mais alto encontrado por aí, hein? Olha, aqui no Distrito Federal, gasolina praticamente a R$ 8,00. R$ 7,99, a gente viu, a gente acaba arredondando para R$ 8,00. Olha só, a R$ 8,00 no Distrito Federal e em alguns estados, como no Acre, a R$ 10,00. Isso mesmo. O ex-presidente Lula diz que o problema do aumento dos combustíveis no Brasil hoje, que está tão caro, é por conta da privatização da BR distribuidora. Olha, esquece o ex-presidente Lula, que na época dos governos do PT, o Brasil já tinha, entre os países produtores de petróleo autossuficientes, uma das gasolinas mais caras entre os países produtores. É aquela velha história que o Milho Fernandes falava, né? Errar é humano, colocar a culpa no outro também. Também o presidente Jair Bolsonaro não dá certo de querer resolver a questão com o chamado vale combustível. Isso não resolve nada o problema dos combustíveis no Brasil, é apenas uma medida paliativa. Os combustíveis no Brasil estão nesse preço por vários motivos. Primeiro, o Brasil é alto suficiente na produção de petróleo desde 2007, mas não é alto suficiente no refino do petróleo. Parte do petróleo que o Brasil consome aqui dos combustíveis tem que ser refinado. O Brasil exporta petróleo bruto e importa gasolina refinada. Então, evidente, impacta no preço. Outro motivo é a paridade internacional do barril de petróleo. Sobe lá fora em dólar, sobe aqui dentro também. Estava 80 dólares antes da crise, com a crise da Rússia foi para quase 130 dólares. Evidente que isso tem impacto interno. Outro motivo são os impostos. O Brasil é um dos países que mais tributam o consumo. Quando falamos tributam o consumo, está tributando a gasolina que você consome, o óleo diesel. Enquanto na média dos países da OCDE, a média de 20% de imposto sobre consumo, aqui no Brasil chega em alguns estados a 50%. Um assalto, realmente. Os estados financiando sua ineficiência com o dinheiro do consumidor, sobretudo dos mais pobres. Se a média dos impostos no Brasil fosse de 20%, hoje o consumidor não estaria pagando tão caro. Uma medida que a médio prazo pode ajudar a reduzir o preço dos combustíveis no Brasil foi a medida aprovada recentemente pelo Congresso Nacional de uma alíquota única para o ICMS e todo o Brasil. Mas isso é a médio prazo. Não para ontem, não para amanhã. Agora, o seguinte, temos que reagir a isso. Uma das medidas que nós temos que estar sempre atentos é com relação à redução dos impostos. Sem redução dos impostos, o brasileiro vai continuar pagando, com crise ou sem crise, uma gasolina muito cara.